Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje segunda-feira, começando a semana aí A verdade galera, pra quem não sabe, semana começa domingo, segunda-feira já fala, segunda que é o segundo dia aí da semana Mas, pra nós brasileiros aí, a maioria começa a semana na segunda, mas tem religião galera aqui Já começa trabalhando aí no domingo, é estranho pra uns, mas pra outros aí é um segmento Mas enfim galera, tá aí mais um dia aí na criação, um pouquinho das frangas, das galinhas Esse frangão aqui galera, é o zorro, esses dias aí ele andou se pegando com o irmão dele, arrumando confusão Ele machucou bastante o irmão dele galera, mas ele já tá se virando bem Tá comendo sozinho né, desde o início tava comendo sozinho, mas ele não tava enxergando muito bem galera Devido a lesão aí Tá bem melhor agora, embora que esteja ainda com as casquinhas secando né, mas não corre nenhum risco aí de vida né De ter perdido a visão né, quando acontece essas coisas aí também galera, o perigo aí é perder a visão né Mas tá tudo certo com ele, é o colorado né, aquele ali o zorro Os dois são irmãos, mas começaram a arrumar confusão aí E hoje também galera, eu presenciei esse franguinho da frente ali Tem três lá atrás né, aquele primeiro pra cá O tocha Ele arrumou confusão com aquele lá atrás lá galera E o de trás Botou ele pra correr Aquele de trás lá ele Quase não é citado aqui nos vídeos né Tá lá perto daquele galão lá atrásão lá galera Aquele galão de De gasolina Esse aqui é o tocha Aquele lá atrásão lá ó Chegar mais perto lá Os dois caíram Caíram, entraram dentro desse passeador de madeira aqui galera E começaram aí Escutei um barulho diferente, eu tava lá pra trás lá Dá um confere os dois aí Se Pegando aí Aí aquele lá atrás lá galera Não é esse aqui não ó Aquele lá atrás lá ó Esse aqui é o carcará Aquele lá não tem nome ainda Aquele lá ó Aí rapaz, ele tem umas As batidas diferenciadas aí galera O pai desse galo aí Ele Já foi pra Pra algumas disputas aí E diz que ele é bom galera O pai desse frango aí Inclusive ele é irmão desse carijosinho aí ó E eu peguei eles ainda bem novinho Bem Praticamente pintinho aí Se criaram aqui Inclusive eu dei um casal Um amigo aqui da cidade Aliás um abraço para o Jackson E Eu nem perguntei mais Mas ele Eu dei pra ele de presente um casal E Eu me lembro bem galera Que quando eu Eu morava numa chaca Eu passava Eu passava pela Propriedade do vô dele ali Em frente né Atravessar o pasto Pra ir pra onde eu morava lá E Muito Eu tô aqui hoje por ele É Criando os combatentes Até então eu lembro Que eu criava Mas era caipira né Eu era Meninão novo aí Uns 13, 14 anos E Eu lembro Como se fosse ontem Um dia ele perguntou Se eu criava galinha lá Aí eu falei Eu crio uns galinha lá Eu falei Mas o que você cria lá Eu crio uns caipira Aí ele falou Não, não Você tem que criar isso daqui Aí que ele me apresentou Então aí os índios Eu sabia já que existia né Galera Mas eu não criava Não tinha contato Não sabia nem quem criava Aí eu comecei a gostar galera Desses tipos de De aves aqui né Os índios combatentes Muito devido a ele aí Talvez ele nem saiba disso Né Mas Se ele estiver assistindo o vídeo aqui Ele que Digamos aí Inspirou um pouco aí Eu começar a mexer Com esses bichos aí Aí depois que eu fui conhecendo aí O pessoal Fui criando né Eu lembro também Que o primeiro Frango meu Foi da raça dos bola né Dos índio bola Então por isso que eu gosto demais né Me lembro um pouco aí Do começo E aí que depois que Mas teve que mudar Da chaca lá E aí que eu parei De criar né galera Fiquei muitos anos aí Sem criar Aí eu voltei aqui Já faz uns 4, 5 anos Só não fazia vídeo Para o canal Mas já criava já Então é Um pouco aí que Que eu comecei Devido ao Jax aí E aí Eu dei Para ele aí De presente Comecinho do ano Casal irmão Desse frango Daquele ali Que eles são irmão também E daquela franguinha Branca e preta E ela estava por ali Ela deve ter Ido lá para trás São histórias que Só a criação Vai levando a gente Né galera Levando aí Para algumas situações A gente faz muita amizade Também né galera Nesse meio aqui Sei que quem cria aí Sabe disso Conhece várias pessoas Que criam Acaba até virando amigo aí Fora da criação também Mas a criação Leva aí A vários caminhos Aí galera Soltei o head De novo Para dar uma andada Deixando ele Mais sossegado aí Esse aqui é o bode Bode inglês Cartola Aqui nós fala cartola Galera E o único Que está solto aí Dominante aí Tirando ele É o branquinho O branco Que ele respeita O branco Estava solto o caramelo O caramelo Eu prendi galera Para ver se esse frango Aqui fica um pouquinho Mais à vontade Vou prender o branco Também E galera Não sei se vocês Perceberam Dei uma tirada aí Nas cortinas Está fazendo muito calor Fazer 41 graus De máximo E aí eu ergui Para entrar Uma boa ventilação Aí Coloquei o Caramelo ali Galera Está aí o caramelo E aí eu abri aí Para o Red Andar à vontade Vou mostrar para vocês Aqui o colorado Galera Agora acho que já Não tem perigo Está mostrando Está secando a casquinha aí Aí lesionou legal O outro Fez nada nele Quase Foi dos dois lados Não é só desse lado Aqui não Vamos ver se ele vira Está meio paradão Estava bem inchado Agora que ele Deu uma melhorada Boa Está um pouco inchado O franguinho entrou Ali dentro Galera Vamos ver Ele não consegue sair Mas vou estar tirando Ele depois Um pintinho da gorda Passou aí Isso aqui que é o perigo Galera O pintinho cai Para fora E o Um bicho Vim pegar Tirei aqui também Galera Para entrar Uma ventilação Aqui também A galinha Está chocando O frango Já pegando Ela Aqui também Galera Os dias muito quentes Assim galera É bom tirar E aqui E aqui galera Como eu tinha dito Ontem Vamos ver se vai dar Para ver Ela só está Cobrindo os pintinhos Aqui Mas Eu coloquei mais quatro Com ela Aqui ontem Ela só chocou três Aí os outros ovos Eu levei para a chocadeira Aí tinha nascido Quatro na chocadeira Até ontem à noite Eu coloquei debaixo dela Mas nasceu mais dois A noite eu coloco Para ela cuidar Ela aceitou bem Coloquei de noite Ela não percebeu Ela está com sete aqui Três que ela chocou E quatro que a chocadeira chocou Aí eu vou apanhar mais dois Mais dois Talvez ter mais Vamos ver se vai nascer Mais daqui Para a noite Eu já coloco Para ela cuidar A pena é que ela Não está em pé Galera Mas Qualquer hora Eu vou estar mostrando Para vocês Vamos ver se dá Para ver Desse lado Aqui Ela não vai levantar Não Galera Você quer uma franguinha De primeira postura Primeira vez Que ela tira pentinho E E E a outra branca Que eu dividi os ovos Ali Ela está chocando Vamos ver Se vai sair Alguma coisa Esse franguinha Aqui galera Que põe o tocha Para correr Ali está o head Bastante galinha Botando Galera Vamos ver aqui Como é que está O movimento Olha Onde elas acham O ninja Já faz a festa Começa a botar Um monte de galinha Um monte de Eu coloquei Essa grade Para tentar Barrar a galinha Galera Mesmo assim Ela pulou A outra Já tinha entrado No choco É isso Que não pode Virar essa bagunça Mas aí Eu vou prender Eu já sei Quem está entrando ali Mas vou deixar Só uma ali Eu prendo a outra Eles gostam de tomar um banhozinho de areia Né galera O raio O raio está doidinho Para sair Acostumado Solto Ficar preso Logo eu vou soltar o aladinho Para dar uma andada Tem um que é bem Bem pintado Galera É metade branco Metade preto Meio diferente A cor dele Aí ela chocou um polaquinho Pescoço pelado E a chocadeira tirou outro Aí tirou outro pescoço pelado Que eu ponho aqui Mas tirou mais um Então já são três Se juntar aqui Vai ser Três polaquinhos Esse que está aparecendo aqui Galera Foi o que eu ponhei ontem nela O que ela chocou É a das costinhas marronzinhas Vai ser Acho que puxar a cor dela Essa daqui Que é a irmã Daquele frango Que eu estava falando Que é pintada Galera Mas ela é novinha Ainda Acho que ela não vai fazer Postura esse ano não Nós já estamos aí Metade do mês de setembro Vamos ver Talvez até o final do ano E tal bruto Tal bola E esse é o branco O branizo Galera Eu vou prender ele Para deixar o red Mais à vontade Eu vou apanhar ele Lá onde o red Estava mesmo Só por uns dias Vai ter bastante Fio desse frango Aqui galera Estava pegando Muitas galinhas O carcara O carcara Esse é o zorro Os fios da polaca Galera Dá bastante Dessa cor aqui Tem dois maiorzinhos Ali com os pintinhos Que vão ficar Com essa cor Que o zorro é Um polaquinho Pescoço pelado E outro Que não vai ser Pescoço pelado Quando não sai Da cor dela Sai escuro Talvez algum Parentesco dela O pai dela Ou a mãe dela Era mais escuro Está puxando um pouco A cor Porque eu cruzei Ela com o mago O mago é Prata branco E ela é clarinha E sai escuro Esse aqui também É filho do colorau Não era para ele Estar saindo Dessa cor Tão escura E é filho dela Então é algum Parentesco dela Que puxa Assim essa cor Mais escura Beleza galera Eu vou me despedindo Por aqui Um grande abraço A todos Fiquem todos com Deus Uma ótima semana Para todas Para todos E até o próximo vídeo Galera